Música Meu nome é João Leopoldo, eu sou fotógrafo e presidente da Fraternidade de Descendência Americana Eu fiquei recebendo um curso pelas redes sociais do SEDOC, na Afinação do Nome E como eu vi que é um curso específico na área de fotografia, eu me inscrevi para participar Como fotógrafo, o interesse de preservação de fotografia já é presente na observação dos meus arquivos pessoais E como presidente de uma instituição que tem pelos seus objetivos a preservação histórica O conhecimento de como preservar arquivos e fotografias vai ser muito útil Porque nós recebemos muito material das famílias e muitos desses precisam de certo cuidado Então, com as informações que a gente obteu nesse curso, vai ser bem bacana As novas etapas dos trabalhos que a gente está pretendendo fazer Bastante, então, como professor de fotografia, vai ser interessante porque abriu muito mais o leque de conhecimento Então, a gente tem o conhecimento da história da fotografia E agora um professor muito mais técnico sobre procedimentos que ajudaram a fotografia a chegar nos dias atuais Então, foi bem interessante, tem muita informação legal que vai ser bacana repassar para as novas gerações Lembrem-se E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto